Ei pessoal, e sejam bem-vindos a Persona 5 Royal. Ei, tá todo mundo livre depois da aula amanhã? Eu devo estar livre? Por quê? É uma coisa que eu queria falar com vocês. Tava pensando de nos encontrar no LeBlanc. Você pode ver com o chefe se tá tudo bem, Jack? Oh, claro. Ah, por mim tudo bem. Eu também. Eu devo poder ir assim que a aula acabar. Por mim tudo bem também. Muito bem, então. Vamos estar nos encontrar quando pudermos. É! Então vejo vocês lá. O Ryuji quer conversar? Aconteceu alguma coisa com ele? É... Eu não sei. Mas eu acho que parece importante, já que ele mandou essa mensagem. Bom. Acho que vamos descobrir agora o que que é. Você é certeza que você quer me ficar comendo? Eu posso sair por um pouco, se você quiser. Não, eu prefiro você ficar comendo. Todo mundo que eu algo algo com você tem que ouvir isso. Eu acho que estou pensando em ir embora. Eu vou ir embora? É só... A coisa que aconteceu esse ano passado, sabe? Isso me fez pensar no futuro. E como eu ainda quero voltar para a equipe de tráqueza. É por isso que eu quero ir mais perto de uma área de refazio físico. Eu vou ficar com a equipe de tráqueza enquanto ir para a escola. No mais rápido, tudo isso vai começar a começar no próximo mês. Eu entendi. Isso é muito rápido. Ahn? Na verdade, eu tenho algumas notícias também. Eu estou no meio de olhar para estudar em casa. Só em breve. Eu me perguntava o que seria o melhor passo para a minha carreira. Então... Você também está se movendo? Eu também estou procurando lugares para a nossa própria vida. Começando no próximo mês. Na verdade, nossos movimentos provavelmente acontecerão ao mesmo tempo que os riuji. Eu planeo continuar aprendendo sobre o negócio enquanto também attending a escola. É por isso que Mako-chan e eu falamos sobre como não poderíamos se juntar como nós jáíamos. Você também vai dizer? Ahn? Então... Eu passei o examen de entrada. Eu vou ser um escolarado começando em capítulo. Primeiro escolar, depois faculdade. Então eu finalmente posso pesquisar a ciência cognitiva para verdade. Até você, Futaba? Não, eu me desculpe. Eu deveria te desejar o melhor de sorte. Não, você tem um ponto. Nós estamos indo em uma maneira separada. Oh, você quer dizer, os bondos que todos nós temos? Isso é um ótimo ponto. Eu acho que vocês estão fazendo um ótimo caminho para frente. Eu, porém, não vou sair de qualquer lugar até que eu tenha completado minha pintura atualmente. Não, não vou tentar ser um cachorro. Eu não sou um cachorro. Sim, eu acho que eu sou. Eu não sou um cachorro. Eu acho que nós podemos aprender de ela. Oh, isso me lembra. Sumire me deixou algo comigo. Ela me disse que ela esqueceu de nos dar isso o outro dia. Eu acho que ela esqueceu de nos dar isso. Não, eu acho que ela esqueceu de nos dar isso. Nós temos que continuar vivendo com os olhos focados em nossos sonhos. Se não, Dr. Maruki vai nos dar um tipo de coisa. Você é absolutamente certo. Bem, eu estou muito impressionado. Vocês todos se tornaram bastante maturos. Então, deixe-me te dar uma pequena celebração em honor dos próximos capítulos de suas vidas. Comprie o que você quiser. Eu. Obrigado. Ah, sim. É tudo que você pode comer e beber, pessoal. Ah, ah, ah. Boss, obrigado pela generosidade. Isso não foi o que eu disse. Could you at least go easy on me? Everyone, get up! All right, all right. Whatever you guys want. Woohoo! What a great cheese! Are we lucky! Sushi! Ai, parece que todos estão seguindo seus caminhos. Isso é bom, mas é um pouco triste. Olá, senpai. Desculpa eu mandar mensagem assim tão tarde. Pode me mandar mensagem quando eu quiser. Assumirei. Eu só queria que você visse essa foto aqui. Tiramos da primeira vez que fomos ao templo. Oh! Meu Deus, cara. Essa foto é tão velha. Quer dizer, não é tão velha, mas parece que faz tanto tempo. Eu sei. E já se passaram dois meses desde que tiramos ela. Eu tenho muitos sentimentos embaralhados quanto a essa foto, eu acho. Eu acho que é porque não era bem eu lá, mas... Só me faz perceber o quão dentro de mim estava a identidade da Kasumi. É, mas... Você mudou agora. Sim, isso! Eu não vou mais fugir disso. Na verdade, tem mais uma foto que eu queria que você visse. Oh! É um pouco vergonhoso, mas... Essa é a foto que a minha treinadora tirou de mim. A verdadeira eu. Eu acho. Treinar é dureza e... Tem sido muito mais difícil ultimamente, mas... Eu sinto que finalmente estou seguindo em frente na minha vida. O que eu posso dizer? Você amadureceu muito. E é tudo graças a você, senpai. Eu vou tornar o nosso sonho realidade. E eu farei isso como eu mesma. Não como a Kasumi. Eu irei escalar no meu caminho para o topo do mundo da ginástica. Então... Poderia continuar de olho em mim por mais um tempo? Claro que sim. Fizemos uma promessa no fim das contas. Ai, meu Deus. Estou chorando por algum motivo. Estar desmoronando assim... Por uma coisa tão boba. Eu acho que eu voltei mesmo a ser a Sumirei que eu costumava ser, não é? Oh! A minha pausa acabou. Eu tenho que voltar a treinar. Fala com você mais tarde. Mas já está tão tarde. Assumirei podendo finalmente caminhar sobre seus próprios pés. Nós vamos lutar pelos nossos objetivos também. É. Acho que já fizemos isso. Agora é só o finalzinho feliz. Então... Eu espero. Oh, meu Deus. Não. Time skip. Fuck! Oh, sim. Você está pronto para amanhã? O dia branco. Isso é amanhã, certo? Você, uh... Ah, você teve um dia frio de valentine. Então, agora você tem a chance de se arredecer. Qual é o seu plano? Você tem, pelo menos, algum tipo de presente preparado, certo? Hmm. Vamos juntos, garoto. Às vezes eu não sei se você é medo ou apenas apenas preocupado. Ok. Escute. E eu vou te dar a recepção para o dia final. 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 Não vai funcionar sem uma. Não pode acontecer com as flores. Apenas se achar que você achar antes da data. Você tem que apresentá-las no final. Surpreende-la. Então você não pode deixar ela ver você achar-las na data. Entendeu? Uh-huh. Tem que dar-lhe flores, hein? Eu tenho que fazer notas. Depois, pense em onde você está levando-la. Você vai querer em algum lugar com a atmosfera certa. Mas tem que ser tranquilo. Oh, como é aquele novo exhibit de aquário em Shinagawa? Ah, só vi um comercial para ela. Pode ser um bom lugar, certo? O Aquário é um bom lugar para uma data. Entendi. Agora, uma vez que a data está terminada, você tem que levar ela para o almoço. Um lugar bom também. É meio que a última hora para fazer reservas. Todos os lugares interessados ficam muito rápido ao longo da noite. Ok, certo? É muito tarde para fazer reservas. Espera! O que? Eu normalmente não faço isso, mas... Eu conheço um lugar. Não posso garantir nada. Eu acho que eles também estão cheiosos. Mas você pode ter um lado se você mencionar meu nome. Uau, incrível! O Chief tem conexões! Então, uma vez que você está no almoço, você está conversando, gostando de se divertir. E é quando você dá para ela. Boa! Você estava prestado atenção. É o momento perfeito para ela surpreender. Isso deveria fazer. Só siga o plano e você está segura. Isso. Uau, esse plano é louco. Deixa para o Chief. Bem, eu te ensinhei meus segredos. O resto é para você. Faça sua preparação e faça essas reservas. Boa sorte. Naquela parte, eu vou para casa. Agora é para você. Você deve começar a preparar logo. Não se esqueça do advogado do Chief, ok? Vamos ver... A reserva é primeiro. Você lembra aquele restaurante que o Chief te disse? Obrigado por chamar, senhor. Você achou para fazer uma reserva? Desculpe, senhor. Mas eu tenho medo que estamos para amanhã. O dia do branco é louco, hein? Mas não se preocupe. Tudo que você tem que fazer é mencionar o Chief. Você é um amigo do Sr. Sakura? Desculpe, senhor. Se puder você apenas para um momento. Obrigado por sua paciência. Você quer um curso de dinas para dois no 14. Nós vamos ter uma mesa preparada para você. Caramba! O Chief tem uma clara séria. Poder eu perguntar o seu nome e informação de contato? Ok. Os planos de dinas estão fechados. Agora você tem que pegar as flores. E então vai para o aquário e para o dinas. Vai estar ocupado amanhã. Então, melhoramos a resta quando pudermos. Hoje é o dia. Vamos pegar essas flores. Eu acho que havia um florista na passagem do underground em Shibuya. Ok. E é. White Day. Nosso dia da redenção. Ou, melhor dizendo. Um dia de felicidade. Desta vez sem ser espancado. Talvez. Basicamente. Um mês após o dia de São Valentim. Ou o dia dos namorados, como preferirem. E vai ser um dia especial Porque nós temos a dica do chefe Aqui conosco E só isso mesmo O resto vai ser por nossa conta Pera, o que que vem pra cá? É quase como se eu não soubesse o caminho Do lugar onde eu trabalho É sério, eu espero que a dona da loja flores Não perceba que eu só fui lá pra conseguir Formação de um cara e nunca mais apareci pro emprego E aí dona? Eu entendi Ok, deixa eu para mim Isso vai acontecer Eu tento manter como simples como possível Ok, isso vem para... Hold on, deixa eu cobrir isso Você está cuidando de mim mesmo Então eu preciso expressar aprecio para você também Boa sorte, eu estou tentando por você Ok, agora você está pronto para a dica Você sabe quem você planeja convite Certo? Não se preocupe Eu sou um garoto que conhece suas maneiras Eu não estaria contando Ok? Boa sorte lá E eu vou convidar... Hum... Um catálogo tão grande de garotas Mas... Né Vocês sabem quem eu vou chamar, não é? Não tem outra escolha Tem que ser ela Sim, Yoshisawa está falando Um... Agora você está falando Agora sim? É claro, isso não importa Eu não tenho mago de hoje Então eu vou mover logo na hora Até que depois Não é isso louco? Há tantos tipos diferentes de peixes. Eu nunca teria percebido apenas ver eles de uma distância. Eles são tão lindos. Eu me lembro, eu lembro que nós tínhamos uma camada para um aquário quando eu era mais jovem. Kasumi estava tão ansioso para ver os peixes, mas eu estava tão ansioso que eu tomei o tempo todo. Não, talvez porque eu tenho você aqui, ou algo assim. Um, senpai, se eu estou errada, você pode me dizer, mas é isso um dia para o White Day? Eu sabia! Eu estou muito feliz que eu tive que passar com você, senpai. Por que nós estamos em um bom dia como esse, então, nós devemos ter um divertido. Oh, espera! Eu acho que é o fim do exibido. Obrigado por me levar hoje. Eu vou ser mais motivada para o trabalho de amanhã. O que? Bem, eu acho que eu vou levar você para isso. Esse restaurante é maravilhoso. Eu estou impressionado, senpai. Claro! Oh, certo. Insight Voices. Desculpa sobre isso. Amor é tão estranho. Eu me sinto tão feliz quando eu estou com meu irmão. Mas mesmo pequenas falhas me ficam tão depressa. As longas eu tenho você, eu sinto que eu posso passar por tudo. Senpai, eu estou feliz que nós estamos no mesmo nível. Um, assim como eu falo. Oh, uh, desculpa. 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 Ladies and gentlemen, thank you for joining us on this special day. We wish you all an unforgettable evening. With one last finishing touch from us. Huh? Looks like something's happening. Oh, it's gorgeous. Oh, it's gorgeous. What? Thank you so much. I never saw this coming, but I'm so, so happy. You're going to spoil me, you know. I don't know if I even deserve to be this happy. I guess you put a lot of effort into this date, but I shouldn't have expected anything less, senpai. You take care of everybody, and you always put their happiness before anything else. But I don't want this to be one-sided. One day, I want to take care of you like you do for me. Though, I guess that might not be for a while. Thank you. It'll definitely happen eventually, so please be patient. Okay, maybe I'm getting a little too worked up about it. Um, we still have some time left tonight, so... Can I stay with you just a little longer? Hey, you're finally taking off tomorrow. Sojiro said you don't have to help out here today. Go and see your friends before you leave. Go and see your friends before you leave. Go and see your friends before you leave. Try not to cry. Hehehehe. Hey, Futaba, vai ser bem difícil não chorar aqui agora. Esse... É de fato. Dessa vez pra valer. O último momento da nossa jornada. Nós chegamos tão longe. Fizemos tanta coisa. Uma série que durou... Nove meses. Nem parece verdade que tá finalmente acabando. Mas é... Aqui somos nós. Nosso último dia no Leblanc. Vai ser difícil me despedir desse lugar. Mas bom. É isso, pessoal. No próximo e último episódio de Persona 5 Royal. Nós daremos nossos últimos adeus a todo mundo. E encerraremos o jogo. Então eu vejo vocês lá. Até mais. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto